Fala pessoal, aqui quem está falando é o Marcos da Vitrio e hoje vocês vão acompanhar a instalação do Pops Flex que é um bote desarticulado que dá 90% de abertura e não tem ferragens da parte superior. Olha só como é que dá. Pessoal, aqui a gente já fez a instalação da parte inferior com os parafusos e também o silicone. Agora, para a marcação do vidro, a gente pega 4 centímetros da base inferior e coloca o vidro. Pessoal, agora a gente vai fazer a marcação dos fios. Então, a marcação que a gente fez lá de 4 centímetros, coloca o vidro para ver se bate e marca. Marca instala o vidro. A gente abre o seu e está no nível. Agora a gente vai colocar as dobradiças em trás. Então, é muito fácil. Aqui a gente deixa ela centralizada. Inclusive, a ideia Glass faz essa porquinha aqui de pressão. Ela é de silicone e você coloca entre o parafuso e as duas dobradiças. Aqui eu não vou conseguir fazer agora com vocês filmando. Mas é ótimo. Agora a gente vai fazer a fixação desse perfilado onde vai a guia das portas. Está vendo que aqui a porta se movimenta? A gente precisa pôr para ela fazer o movimento aqui de articulado. Então, essa peça plástica vem aqui dentro. Ela que faz correr a guia dentro. E para ela correr mais suave e mais macio, vem com essa mofodinha aqui de vaselina. Então, vamos fazer o preparo. Olha aí, pessoal, como ficou a instalação do Boxflex com vidros incolores e ferragens pretas. Olha aí que legal, super leve, prático, sem barulho. Olha aí, dando 90% de passagem. Eu, que sou uma pessoa fora dos padrões, olha a passagem que eu tenho aqui para tomar banho. Para fechar, muito simples. Sempre pelo puxador, olha aí, pegando aqui no final, no coscondinho. Está fechado. Prontinho. Certo? Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Vi traçaria a vitro no nosso WhatsApp. 11942426781. Muito obrigado.